Ok, vamos pegar mais escravos, agora chega, acho que chega, dessa facção não tem nenhum exército de pergões para me atacar, ae, vencemos esse turno, dela pelo menos, caramba, o problema é que o Belacor está do lado ali também, o Belacor vai me atacar no próximo turno. Eu devo ter ganhado de spoiler total nesse turno, não é brincadeira não, vou perder a caravana aqui. Uh, não atacou. Olha, 50 mil, tudo isso só de spoiler. O Rei Caído, Aranesi deve ter ganhado sua pureza de batalha pelo lado da sua mãe. Devontou o Alto Rei Ulf Kigrondal, atacar cor para cor, mas sim, contágua da Guerreiros do Caos, Nórsica e Demônios, e força dar mais de 2% para todo mundo ao enfrentar Guerreiros do Caos, Demônios do Caos, Anóis do Caos e Nórsica. Sociedade de Guerreiros, subju... Como é que é a palavra? Esqueci. Forçados a treinamentos militares desde o começo da sua masculinidade, todos os cidadãos treinam suas disciplinas e honram da arte da guerra. Livre de ser recrutado mais 5 desgastes, mais de 10% ao defender circos. Você pode colocar aqui, qualquer coisa. A gente perdeu uma tropa aqui nessa brincadeira. Pega esse daqui só para preencher espaço, para não perder tempo. Porque o tempo não está a nosso favor. Você vai vir para cá, Jafar. Você é um fulgão, um fulgão, um fulgão puro, um fulgão puro. O exército do Belacor está descendo aqui. Olha o tanto. Meu Deus. O vento descerá me curar. A gente poderia ir para cima aqui, né? As facções não quiserem pressionar a minha, não vi se eles eram emboscados também. Mas não quiseram ir para cima. Vamos terminar de buffar aqui os escravos. Os bichinhos anotaram muito. Algo que me ajude a defender mais aqui. Não ajuda muito, mas ajuda. Se for para lá tentar ajudar, o Belacor só vai atacar... Você vê que ele está cheio de moedor de alma também, né? De qualquer forma, se ele atacar a gente, a gente vai ter que passar uma dele. Um projétil... 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 Você deveria conseguir poder! Não! O Grande Viseiro dos Árabes! O Grande Viseiro dos Árabes! O Grande Viseiro dos Árabes! Aí complicou! Como rápido que eu posso! Como rápido que eu posso! Mas não tem problema! Você está antes do Sultana! Você está antes do Sultana! A ascensão dos escravos é real! A ascensão dos escravos! A ascensão dos escravos! A ascensão dos escravos! O que você tem que fazer? A ascensão dos escravos! Vou pensar como é que vou recuperar essa galera aqui então. Eu queria que pelo menos o seu ministério saísse do meu pé velho, o facção que veio num momento ruim. Devoteado ao Arabi, lord e master. Devoteado ao Arabi, o deserto de fogo. Para minha sorte o Kruger não alcança quem nesse turno, porque eu não estava dando para ver que ele estava ali não. Você está antes do sultan, você está antes do sultan, você está antes do sultan. Ai ai ai, aqui na Arábia, deixa eu ver o que eu vou fazer. antes do sinal. Mão de raço. Mão de raço do sinal. Mão de raço do sinal. Barret Tic tac tu quer jogar sujo né? Summoner of Jin Vamos jogar o jogo dele então Summoner of Jin Tremble before my power Summoner of Jin Acho que eu cheguei tão longe dessa campanha pra perder Grand Vizir of Arabe Não vai acontecer Grand Vizir of Arabe Grand Vizir of Arabe Summoner of Jin Wonder and Might Você não vai pra lugar nenhum Você pode ir pra cá Se a gente conseguisse fechar essa bagaça aqui no próximo turno E ganhasse um bônus interessante Ia ser bom pra gente Um 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 Tremble antes da minha força! Sorcero de árabe! 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 O quê? O que é isso? Passamos, vamos ver o que vai acontecer agora Vamos ver o que vai acontecer agora Vamos ver o que vai acontecer agora Mas estamos aí no apoio moral Vamos ver o que vai acontecer agora Eu quero ver o que você vai atacar agora Vamos ver o que vai acontecer agora E vamos agora para o turno mais assustador que tem para mim no momento que é o do Belacor Passa os guerreiros do caos tudo e depois o Belacor Ah não sei que eu vou estar vindo para cá também porque Para com isso jogo Tá só um exército menos mal Duvido que seja só um né Mas por enquanto só estou vendo um Vamos dar uma acelerada nos exércitos inimigos só porque é muita gente Vamos ver o que vai acontecer agora Belacor, o que você vai aprontar? Me atacou e ele perde para a resolução automática Qual dos elefantes? Não sei, mas ele perde Eu vou aceitar com alegria isso aqui Isso aqui infelizmente no mall eu pôs a resolução automática Isso é uma pedra do rebanho para a minha alegria Tem um sonho que eu tenho em toda a minha campanha Que eu nunca consegui fazer Que é ter um Homem Fera de Vassalo Que realmente ajude a fazer alguma coisa Porque Ixi, os caras foram convidados para participar da briga O Homem Fera nunca ajuda você Eu sei que eles não são as pessoas mais leais do mundo Mas Ia ser legal ter uma Esfera de Vassalo Que fosse realmente útil Quero saber quem convidou esse cara aqui Se foi o Kruger Se foi o Kruger ele desceu de nível Até que foi um turno bem tranquilo até então O Homem Fera de Vassalo O Homem Fera de Vassalo Ah, o cara de X-20 fez guerra forçada Ao meu bel prazer Primeiro maldito é o último a saber que seu tempo acabou mais uma vez Rejeitado e amaldiçoado pelos poderes destruidores Até que eles encontrem uma forma de usá-lo daqui a alguns milênios Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia Mais 5 para o exército Controle mais 2 Provincia local Taxa de reposição de baixo mais 5% para o exército No meio de todo esse caos Minha caravana conseguiu chegar no destino Bom, aqui eu vou aproveitar que temos um exército forte Para atacar aqui E vamos ver que bônus que eu ganho Porque assim, poderia ser útil esse daqui Mas eu não sei qual senhor que vai vir E precisa de 100 mil, né? 100 mil para enfrentar o Tzint e acabar com todas as faxas de Tzint Se você tiver com muito dinheiro vale a pena investir nisso aqui Mas eu não tenho Então eu vou pegar isso aqui Para pegar as bênçãos de Tzint Seja lá o que ele guardou para mim aí Vamos ver Assassinário, príncipe demoníaco Revelar a visão de todos os senhores lendários do caos Barreira para todos os exércitos Taque de magia Investida arcana Esse aqui com certeza Agora meus escravos tem barreira Pega Parte boa de jogar com a facção do caos É que eu posso pegar isso aí sem peso na consciência Tem uma campanha que eu peguei Que eu sei que não fazia sentido Só queria acabar a campanha A galera ficou brava Parece que eu posso pegar que faz todo sentido para o Jafar Não! Muita e magia Sorcero do árabe Muita minha mente Taca aqui Taca aqui Esses malandros Pô, sério? Eu acho que essas fendas aqui É a fenda do Belacor Dois exércitos escravos Derrota isso aqui? Aí derrota Perde todo mundo Mas derrota Vai perder todo mundo Não é um problema Nessa facção Tem sempre mais Para ficar no lugar Senhor e mestre Muita e magia O vento vai me curtir Tremble Tremble Before my power Grand Vesir Of Arabe Summoner of Zin Eu podia ali pegar aquela benção de Slaneth Também Grand Vesir Of Arabe Wonder and Might Jaffar Jaffar Vamos passar aqui primeiro Pegar mais bençãos Papai Nurgle sempre abençoa Ah, pega esse daqui O serpente-lord E o seu existência infantil O Jaffar ила Comandante de Jinn Comandante de Jinn Lynn Rosário Suprema de Arabe América Amor A Loja Thoughts Aquar Rosario Tem mais alguém com você aí atrás, não estou vendo ninguém. Poder e magia. Poder e magia. Sorcero de árabe. Senhor e mestre. Você está antes do Sultan. Poder e magia. Poder e magia. Desenvolvido a árabe. Poder e magia. Poder e magia. Pedi. Vá! Não vale nem a pena gastar tempo matando esse cara aqui Você está antes do sultan Para mim Eu vou O problema é que minha renda está indo embora Vamos atacar aqui essa cidade Você vai sentir a dor do escorpião Você está antes do sultan Senhor e mestre Deve ter cidade É por isso que ele não correu Ah, tem não Agora vamos voltando para lá Inclusive minha campanha de Moro dos Guestris está parada lá um bom tempo O jogo é muito grande Não que é ruim Mas é que é muito grande Tem que ter muito tempo para jogar Mas eu vou acabar ele um dia Se eu acabar em Divinity duas vezes eu consigo acabar esse Mas 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 Adiós Poder Ilimitado Senhor e mestre Sorcero do Árabe Sorcero e poder Summoner do Zin Poder Ilimitado Poder Ilimitado Eu não sou tão jovem Sorcero do Árabe Poder Ilimitado Eu não gasto aqui não porque Estou precisado de dinheiro Devolto ao Árabe Sorcero e poder Você está antes do Sultan Você está antes do Sultan Falando Senhor e Mestre O Desciduín me cura Tome de risco Você está antes do Sultan Você está antes do Sultan Você tem que repolhe Ele tem que ficar quietinho aí Ele tem que ter que ser Estou procurando a perfeita por todos os apelorrares Será que eu vou mudar as opções também que aparecem para os heróis? Fechar a fenda? Deixa eu ver, uma fenda que está perto para eu testar Aqui em cima deve ter alguma É ali Estou procurando a fenda? O que é que é isso? Para mim, eu vou A fenda e a fenda, como eu posso A fenda e a fenda A fenda e a fenda A fenda e a fenda Pode ser que apareça alguma surpresa por aqui me atacando A fenda e 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 a fenda Eu só preciso pegar o Calabadi, velho E não perder mais nenhuma cidade, de preferência Ah não, velho Ah cara, não é possível isso, velho Meu amigo, eu vou pegar essas duas últimas cidades da Bretonha e vou dar a final da campanha, gente Sério, eu vou ter que brigar com o mundo inteiro aqui, velho Ninguém faz nada além de mim Eu vou pegar o Guarnição do povoado para brigar comigo Onde você atacou? Ah, vou voltar, vou voltar, acho que dá para ganhar assim A gente cerca ele com tudo o que a gente tiver aqui E fica perdidinho Vou deixar a magra controlar o outro, vou ter que ver se ela faz alguma coisa de útil, né? Se bem que não, eu prefiro deixar ela controlar o exército primeiro Vamos lá, só temos que ser bem insistentes e cercar nosso inimigo Quanto tempo a gente tem aqui, dois minutos But it shall be so It will be so We stand as st Omaha As my sultan commissioned As fastas I can, with the sands, I concur, I am not that young anymore, I do as red wheels, the djinn are with me, the djinn shall hurry. What does my sultan command? Summoner of djinn. Yes, sultan. If you will it. Warriors of the sands. Yes, sultan. Wonder and might. We stand as stone, for a sultan. Yes, sultan. If you will it. We serve. We serve. Yes, sultan. I will... Warriors of the sands. Tremble before my power. With the sands. Behold the desert's fury. We stand as stone. To battle. To battle. Sands consume them. Servants of the sultan. Warriors of the sands. All thecos of thegorac. Let's go ahead and finish up with 1. Vá, você fãs! O Sultã nos abandou! Nós nos servimos! Mano e os espíritos nos servimos! Os sãs os vão se apanhar! Sim, Sultã, como a sã e a venda! Os guerreiros dos sãs! Os guerreiros dos sãs! Os guerreiros dos sãs! Nós estamos terminados! O que meu Sultã nos abandou? Como meu Sultã nos abandou! Sim, Sultã, eu vou para mim. Assim como o sã. O Sultã nos abandou! Nós estamos terminados! Nós estamos terminados! Sim, Sultã, para a batalha! O Sultã nos abandou! O Sultã nos abandou! Os guerreiros dos sãs! O Sultã! O Sultã! Sim, Sultã! Se você quiser! O Sultã! Se você quiser! Se você quiser! Como o deserto! Sim, Sultã! Como meu Sultã nos abandou! Sim, Sultã! Sim, Sultã! Sim, Sultã! Com o deserto! Se você quiser! Se você quiser! Com o deserto! Com o deserto! Sim, Sultã! Sim, Sultã! Nós estamos como uma batalha! Vai ser assim! Regulação, Sultã! O Sultã está na sua! Sim, Sultã! Sim, Sultã! Isso vai ser assim! Como o meu sultan comandou. Para mim, como o meu sultan comandou. Servantes do sultan, nós estamos como a ferramenta, nós castigamos a morte como a chuva. Encontre-os! Para o djinn, como a sanda e a raça. A sanda irá atingirá-los. Vai ser assim. Como o deserto irá. Se você quiser. Mano e espírito sirve. Não haverá nada mais. Sãs de sãs. Sãs de sãs. Se levantar-os, como o sultan comandou. A sanda irá atingirá-los. Nós servimos. Sãs de sãs. Se levantar-os! Lá, vóxicos! Nós servimos. Não haverá nada. Nritos e espírito sirve! As unidades de sultãs. Para batalhar como o vento deserto. Os sãs consumam os sultãs. Para o Jhin! A votação que estava ganhando era o Morgur, o Assombrador, com os Numa Esfera. Então provavelmente a próxima campanha será caótica. Boa noite, tudo bem? Boa noite só depois das 6. Aumenta conforme a gente solta o feitiço e o inimigo também. Aí é bom, hein? Essas bênçãos vieram em um excelente momento para a gente acabar essa campanha. Só que tem 38 de sultãs. Cadê o resto? Tá, fugiu. Excelente, chutamos o exército do Tic-Tac-Toe. Então tá com a torre negra de arca. Se ferrou. Aqui perdeu outro exército junto. Agora é só pegar a cidade de volta e voltar a pegar a Bretonha. Aqui faltam duas cidades, se tudo der certo. O problema é que o Nakari declarou guerra. Então eu tô numa corrida quanto tempo até ele pegar uma cidade minha, antes que eu pegue as que faltam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também tem esse consagrado aqui também, né? Vindo só me atrapalhar. Tchau, tchau. Os shorts exércitos do Belacor parecem também passivos ali em cima. Eles não estão vindo pra cima, não. Eu não sei por quê. Pode ser que uma facção de Tzint tenha dado interromper facção nele, mas eu não sei. A próxima campanha vai ser meio nômade. Vai ser uma esfera, né? Então... Vamos vagar bastante por aí. Vamos... Os Isling estão aqui já. Isso pode ser um problema. O cara pegou a batalha relâmpago, mesmo assim apanhou. Vai atacar o deserto de elefante com o relâmpago? Eu não quero lutar contra ninguém, não. O Saffer e o Saffer e o Saffer também. Eu nunca vi tanto facção me odiar, velho. O caos eu até entendo, mas... Muita notificação, muita notificação, meu Deus! Vou tentar pegar aqui a base do Slaanesha, antes de atacar as outras cidades que faltam. Que provavelmente vai ajudar a gente. Que provavelmente vai se fronteiro, como o céu cesta. Vamos entrar em frente. O que ele vai se elevar aqui? Vamos entrar em frente, o que ele vai se elevar? Para mim. Mas de Khorne dá para esperar, né? Talvez esse exército já consiga atacar aqui. Agora tinha colocado para recrutar mais coisas, por que não recrutou? Agora estamos conversando. Alcanço de momento após vencer a batalha, frenesi para todos os exércitos, duração de recrutamento global reduzido. Isso que é benção de verdade. Ainda peguei uma coisa aqui, peraí, o que eu peguei? Mata Kraken do Scar. Essa lâmina de escamas com empunhador de pele de tubarão foi resgatada das profundezas por um saqueador norscano numa área remota. Atacar corpo a corpo mais 20, possibilidade de magia, dando para frente da arma mais 250, habilidade de mata-caraca do Scar, e atributo inabalável. Ainda não vai recrutar nada, eu acho que nem vou precisar de você. Deixa eu tentar recuperar o Calabrage primeiro lá, para ver se eu posso voltar à minha normalidade. Teste meu poder! Teste meu poder! Bom, aparentemente um exército não é suficiente para derrotar uma guarnição de homens lagartos. Seria uma pena se eu tivesse mais alguns, né? Teste meu poder! 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 Sorcerer-a-baram. Eu vou errar-los. Summoner de djinns. Comandante 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 de djinns. Não há chance! Segura de que o sol acesse. Primeiro para o meu poder. Eu vou destruí-los. Atenção! Você me levou para um churro? Grande Vizir do Árabe Muita e magia Summoner de Djinn Tremble antes do meu poder Grande Vizir do Árabe Você está antes do sultan Para mim, eu vou Grande Vizir do Árabe Tremble antes do meu poder Muita e magia Assim rápido que posso Senhor e mestre Tremble antes do meu poder Prende almas de Gilelion Essa lâmina de Gilelion O obsceno arrasta as vítimas para a eterna servidão ao campeão de Zillanesh Interessante Você está antes do sultan Você está antes do sultan Você desce para cá Força 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 Para mim Eu vou Força 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 Eu não estou mais tão jovem Para mais Força Força Eu vou fazer essa belíssima espada para você Espada do Deus Vingativo. Essa arma famosa foi portada pelo Abacugi, o Poderoso. Sua luxúria pela batalha sempre era tal que ele conseguia ser possuído pela própria espada depois de matar todos os inimigos que ficassem contra ele durante aquele dia. Armadura do escorpião de Atabeg. Essa armadura dá ao portador a habilidade do escorpião. Ela foi a última vez usada pelo Atabeg Zankiri, que viajou através do centro do deserto depois de falhar numa tentativa de assassinato que resultou na morte de todos os seus companheiros. Ele então foi até Calibon apenas para remover sua armadura e se tornar vítima da daga final de um assaltante das sombras. É, filho. Rio de Janeiro é foda, mas não pode gastar ela não. Eu precisava de um carinha só. Vocês veem que a gente precisa. Não, vai precisar. Eu vou atacar só no próximo turno isso aqui. Sem problemas. Estão preparados para qualquer coisa aqui agora. Senhor e mestre. Summoner de djinn. Eu acho que não esqueci de mexer ninguém. É muita gente para me lembrar de mexer, mas... Acho que foi todo mundo. Eles vão sofrer a morte de Orion. Tem que ser atualizado certo aqui no próximo turno. Deve faltar apenas a cidade ali que... Que eu estou do lado, que é essa cidade aqui da Hindai. Não tem nenhum aqui chegando perto para me atacar, então a gente está seguro nesse ponto aqui também. Moremos. Todo mundo de dedo cruzado. Se tudo correr bem nesse turno, a gente acaba nesse turno. É, eu ia ver se mudou alguma corrupção para os heróis, né? Eu acho que só pode fechar normal sem ganhar bônus. Vou atravessar. Nem apareceu nada. O Daniel quer declarar guerra em mim. Tá bom. Não muda nada para mim. Aí você, jogador tryhards aí, que gosta de jogar crises aí do final de jogo, cara, recomenda muito esse modo de invasão do caos, né? Porque, até para vocês verem, né? É caótico. Não dá para dizer outra coisa. Dependendo do lugar que você estiver no mapa, você vai ter um problemão. Como eu estou aqui no meio de todo mundo, literalmente, estou sendo atacado de todos os lados pelo caos. Menos por baixo, porque o Kairos não declarou guerra em mim ainda. Talvez nesse turno. Vamos ver. Mas é um negócio, assim, que é doido, velho. O problema é que um turno, às vezes, pode demorar duas horas, né? De tanta batalha que você tem que fazer. Mas, é legal. Para quem gosta. Para eu que fico gravando a campanha sempre, não vale muito a pena investir muito nesse endgame, né? Só fazer o objetivo aí que a gente estabeleceu na campanha mesmo. No caso, essa campanha aqui, ela já tem o próprio objetivo estabelecido, então a gente não precisa nem pensar muito no que fazer. Mas, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse jogando mais horas por dia, talvez, ah, vou destruir o Belacore, vou destruir, sei lá, quem. Mas, não temos tempo para isso. Aí é melhor pular para a próxima campanha. Deu para se divertir bastante. Esse mod aqui, achei sensacional. Eu já tinha jogado ele, como eu disse, no 2. Tem uma campanha lá do Sultan Golden Magus, que você pode achar no YouTube lá, que é o outro senhor do mod aqui da Arábia. Só que, na época, o mod era bem, bem ralinho, né? Não tinha nada tão especial nele. As unidades ainda assim eram bonitas, mas não era tão desenvolvido quanto até agora. Mas, ainda assim, vale comparar, se você quiser lá ver depois. Mas, agora, o jogo está lindo nesse mod aqui, velho. Não tem nem como comparar, velho. Então, eu super recomendo que vocês vão lá e testem a facção da Arábia. E se divirtam com os gênios e afins aí. Não sei se as outras campanhas atualmente têm objetivo igual a do Jafar tem. Mas, o objetivo do Jafar aí rendeu. Pelo menos, assim, com uma certa enrolação aí. Dá para, pelo menos, se fazer em uns 70 turnos, vai. Porque eu perdi muito tempo brigando com os elfos. Mas, nos 70 turnos, eu acho que consegue jogar de boa aí com o Jafar. Até terminar todos esses objetivos. Se você rushar muito, está mais uns 60, vai. É que tem que dar muita sorte na RNG, né? Também, se você jogar só com o mod do Jafar, talvez fique mais fácil para você. Porque seu mundo não vai ficar tão caótico quanto o meu está, né? De Senhor Lendário de Norska, dos Guerreiros do Caos. Tem uma galera aí no mapa. Só de Norska, você já viu que tem um muito Senhor Lendário aí. Que pesa bastante aí na hora de eles brigarem com as outras facções. Mas, é assim que ele fica legal, né? Cada tribo com o seu Senhor, para ficar única. Vou usar a Sling, provavelmente, eu não queria me atrapalhar. Provavelmente, eles conseguem. Mas, vou ter que defender aqui. A gente vai sair uns 6 horas em ponto, mas... Vou ter que tratar de defender primeiro aqui o Senhor contra eles. Então, vamos lá. Ah, essa cidade aqui eu não sei se eu vou conseguir defender tão bem quanto eu gostaria não, hein? Eu nunca defendi ela. Vamos ver. Dá para lutar aqui no melhor negócio dos torneios? E aí, tem entradas aqui, aqui... Duas torres atrás. O problema é o ponto de captura. Eu não sei qual que é a área da captura de seguir. Vamos incomodar um pouco a vida deles, velho. Vamos incomodar um pouco a vida deles, velho. Mas, cara, eu não sei onde ficar nada nessa cidade. Mas, o ponto do meio está me parecendo promissor. Eles não conseguem passar pela água. Conseguem? Provavelmente, conseguem, né? É, o mapa não está dizendo nada disso. De qualquer forma, o ponto que eu tenho que proteger é o último, que é esse daqui. Castelo. Como a gente chega nesse castelo? Tá, a gente entrou por aqui. Tem um pátiozinho aqui. Aí, sobe para cá. Entra aqui na sala do trono. Ok. É, esse é o ponto final da cidade. Mas a gente pode defender nessa rampinha aqui, ó. Eu acho que essa rampinha é o único acesso que tem, né? Não farei sentido ter outro. Eu vi que tem um ator do lado de fora que a gente pode colocar aqui. Atrilado a esse ponto. O outro aqui também. A gente pode usar bastante a nosso favor, isso aí. Só está meio ruim aqui o ponto para colocar as unidades, né? Não aparece um amarelinho. O que é o meu sultan? O que é o meu sultan? Vamos aí ver o que dá para fazer. Para mim, guerreiros. Eu vou. Está cheio de bônus. Está cheio de bônus por causa dos pontos da cidade quente. A gente vai perder todos esses bônus aqui, mas tranquilo. Agora juntar uma quantia boa para fazer essas torres mais fortes. Uma quantidade desse tamanho aqui tinha que ser a guardação de 40. amarelinho. Amarelinho. É muito fácil. Fim. E aí, vamos para a gente do Digimon, brabo! Uma torre de 2.000 sendo feita... Eu prefiro demorar 3 horas para eles chegarem em algum ponto da cidade aqui, né? Parece uma guarnição bretoniana nessa cidade que é ótima mesmo, tem muito espaço para a cavalaria mexer. E aí, vamos lá! Ah, vou incomodar isso com a torre até eles chegarem aqui, né? A torre de 500 humilde... E aí, vamos lá! Eu espero que você pudesse deixar eles pegarem as dadas, eu podia também, porque... O Jafar está do lado, ele é só pegar e risar o tomate. E aí, vamos lá! Agora, eu vou juntar os 2.000. Agora, eu vou juntar os 2.000. E aí, vamos lá! 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 Agora é só esperar os latas e o outro chegarem! Senta aí, relaxa, aproveita! Quando eles chegarem, vocês me dão um grito! acender a luz quanto isso que eu pretendo acabar nesse turno era pra ter saído já mais que esse turno acaba a campanha e aí ninguém chegou ainda vou até botar a carne pra descongelar temos o primeiro corajoso se aproximando caramba, não deu cansa ainda o projeto é esse gente é só para as flechas foi metade as rain give them no quarter Lord and Master ranged units Sultan Warriors of the Sands Warriors of the Sands eu acho que daqui de cima não vai acertar ninguém só essa aqui que tem é o cansa do portão we serve as my sultan commands to me Warriors you will beat the sting of the Skurdy we stand as stone servants of the sultan what does my sultan command we cast death as rain yes yes sultan Lord and Master mounted Warriors to beat the Kai to beat the Sands to beat the Sands we serve to beat the Sands it should be solved it should be solved it should be solved we cast death as rain O Gigante precisa cair com certeza. Sim, Sultana. Unidas de unidade, Sultana. Desenvolvido ao Árabe. Não, não, não... Me dizında. Nós testamos a morte como água. Como o meu Sultano demanda. Enda isso. Deserve... ... o seu Sultano. Uma vez que James vai ver com isso. Tentar dar Focus Fire nos Bonskos aqui de novo. Quer que o bônus é pra eles, né? Dos pontos. Esse é um problema. Mas como eu disse, de qualquer forma a gente perder aqui, a gente consegue... Pegar aqui de novo com Jafar de novo. Depois. A mira dessa toa aí que tá ótima. Eu devia ter defendido tipo... Não faz sentido nessa aqui, porque não vem pra cá o caminho. Esse alcance aqui, 200. 200, 200... 200 alcance. Eu acho que vai rolar pra eles hoje, não. Eu acho que vai rolar pra eles hoje, não. Estouvro. Um... Estilam! O Senhor Deus está inabalável por algum motivo Não precisa perseguir muito não, porque ele já não vai conseguir fazer nada com esse exército aqui Tá bom, é só para dar um sustinho Ok, esse aqui não faz mais nada Agora passa o turno e me deixa em paz Oh meu Deus Passa o turno e me deixa em paz Obrigado Eu vou ecoar, vou tacar coisas melhor Aqui 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 Aqui